Opa! Bebop e Rocksteady estão voltando pra Nova York. O quê? Eles devem ter recolhido a última peça que precisavam pra ver o portal. O nosso avião vai passar pelo deles, não vai? É, com uma distância de 3 mil pés. Ah, eu vou traçar uma rota de interceptação, mas teremos que saltar. Saltar? Ah, caramba! Gente, eu acho que não é um bom plano. Ah, qual é? Deixa que ser medrozinho, rápido. Vai ser divertido. Temos que ir agora, a gente só tem 30 segundos. Conhecem o plano? Ah, galera. O quê? Ele saltou. Ele saltou? Então tá, vem por todos. Peraí, você não tem paraquedas. Não preciso de paraquedas. Eu tenho minha prancha. Ah! Tô fora! Tô fora! Tô fora do alvo! Quer carona, irmão? Não! Divulgar, Mike! Se prepara pro ai! Aguenta firme, Mike! Já prendi! Cadê o Rafa? Ah, tá bom. Tá bom. Eu consigo. Eu consigo. O que o Ben diz eu faria? Sem arrependimento. Sem medo. Sem arrependimento. Sem medo. Sem arrependimento. Sem medo! Não! Ah, eu já tô arrependido! Ah, não! Ele não tá vindo muito rápido! Rafa! Rafa! Agarrou o Ben! A boa notícia é que estão com paraquedas. A má notícia! Beleza. Deve ser isso que eles foram buscar no Brasil. Deve ser a coisa que abre um portal interdimensional. Deve ter um nome mais técnico para isso, mas... Ah, galera. Ai, caramba. Cara, o Benicano voltou à moda. Sorte sua. Cheio das piadinhas, né? Vamos ver se vocês acham graça, depois a gente esmaga suas cabeças. Calma aí. Cuidado! Vamos lá! Cara, é sério? Ai, foi sem querer. Eu me empolguei um pouco. Peguei! Peguei! Eu fico curioso! Não se preocupe, eu vou corrigir o voo! Não tem cabine de piloto. Cuidado! Alguns objetos podem ter se deslocado durante o voo! O que é que está próximo? O que é que está indo aí, Doony? É fácil! Muito ótimo! Tudo já no controle! O corpo está pulando! Awa! Ah! 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 Obrigado.